Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Campanha de combate ao desrespeito a idosos no transporte coletivo é lançada em Belém. Estacionar em vagas para idosos e deficientes sem estar em uma dessas condições é falta grave. Como funciona a Central de Leitos do Pará? Pará é o estado com maior número de adolescentes grávidas. A devoção junina a Santo Antônio, uma proposta de democratização da moda para cadeirantes. E no quadro de economia vamos falar sobre investimentos em cultura. Hoje é terça-feira, 14 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de respeito aos idosos. A partir de hoje, artistas de Belém vão realizar intervenções no transporte coletivo da capital paraense. O objetivo é promover a campanha contra o desrespeito a idosos no transporte público. Diariamente, dona Jacira utiliza os coletivos. Ela sabe bem o que é lidar com o desrespeito. O motorista, eu entrei no ônibus, o motorista estava com a minha carteira dentro da bolsa, não tinha tirado, porque eu estava em... Aí, quem disse a sua carteira? Cadê? Pergunte para mim. Eu disse, espere um momento, que eu vou mostrar a minha carteira, né? Eu estou entrando agora, senão ele vai me jogar no chão. Aí eu peguei, tirei a minha carteira. Está aqui, olha, a minha carteira, né? Porque não pode esperar um instante. Quando, às vezes, a gente está na parada, eles vão embora, não param. Já tem acontecido diversas vezes comigo isso. O respeito aos idosos no transporte público é o foco de uma campanha especial lançada em Belém pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. A intenção é sensibilizar a população, principalmente os motoristas de ônibus. Essa violação, ela parte também do serviço público e, sobretudo, do serviço de transporte público. Então, surgiu, nossa ajuda DH, com a ajuda de muitos parceiros, a possibilidade de se lançar uma campanha de conscientização e sensibilização das pessoas que usam o transporte público e, acima de tudo, aqueles que manuseiam motoristas, cobradores e as chefias das empresas de ônibus. 15 de junho é lembrado o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. Representantes de diversos órgãos e entidades que se integram à rede de proteção aos idosos no Pará, se reuniram na sede da CJUDH para firmar a parceria na campanha. A UAB ela vai atuar de forma, colaborando, sendo parceira nesse projeto, porque nós entendemos que a violência está instalada e a sociedade tem que se mobilizar para o combate ao desrespeito no transporte público, ao desrespeito ao idoso. Para conscientizar os usuários dos coletivos, uma trupe de palhaços vai invadir os ônibus da Grande Belém. O respeito aos idosos no transporte público será enfatizado através do teatro. Além do usuário no ponto de parada, o usuário dentro do ônibus, porque muitas das vezes não dá para você trabalhar dentro do ônibus, mas no ponto de parada você chama a atenção e mostra a importância de ser respeitado o direito de ir e vir do idoso, daquele viagem com segurança e tranquilidade, isso é de suma importância para a sociedade como um todo. A campanha fala de desrespeito que na maioria das vezes gera um crime contra o idoso. Violência psicológica, violência dos direitos mesmo, quando o filho é procurador daquela idosa e faz empréstimos no nome dela, fazer parte financeira, é muito frequente isso e também até violência sexual nós já comprovamos. Muito mais chega isso no Conselho de Direitos da Pessoa Idosa. Os casos de violência podem ser denunciados pelo Disque 100 ou 181. A representante da rede de hospitais Charoni, que atende 3.200 idosos em Ananindeua, Belém e Castanhal, defende a campanha como uma iniciativa para diminuir os casos de violência. Essa campanha é importantíssima para que as pessoas saibam que elas têm o direito de denunciar, porque a violência já existe há muito tempo. Elas são vítimas há muito tempo, porém o que acontece é que fica todo mundo retraído, com medo, com vergonha e através dessa mobilização a gente pode divulgar os números, o Disque 100 e o Disque 181, que você pode denunciar sem precisar dizer quem você é. As denúncias anônimas é importantíssimo que as pessoas participem dessa campanha. E hoje o que mais se vê são atitudes de desrespeitos com idosos e deficientes físicos. Por exemplo, as vagas de estacionamentos exclusivas para eles são ocupadas por pessoas com pressa ou desatentas. Agora todos os estabelecimentos públicos e privados devem reservar uma porcentagem do seu espaço de estacionamento para idosos. Ocupar uma vaga para o idoso ou deficiente sem estar em uma dessas condições é considerado falta grave. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém está intensificando a fiscalização. É obrigatório por lei que os idosos tenham direito às vagas nos estacionamentos. Nas vias públicas são reservadas 5% das vagas e nos estabelecimentos privados 10%. Os estacionamentos privados eles reservam, tem que ter uma placa diferenciada com o valor da notificação, a penalidade, tudo na placa orientando que aquele condutor que estacionou naquela vaga pode ser notificado. E aí acionar o órgão competente, no caso a CEMOB, para que a fiscalização vá lá naquele empreendimento e notifique o cidadão. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana intensifica a fiscalização. À medida da situação que cada vez mais nós estamos implantando, melhorando a sinalização nas vias, reforçando a sinalização que alguns pontos não existiam e mexendo na cidade, como a criação dos binários, né? Então, cada sinalização nova já se implanta também a sinalização do idoso. E aí a gente precisa reforçar essa fiscalização, mas orientando que só se estacione lá a pessoa que é credenciada, que tem o seu cartão e seja realmente idoso. Assim a fiscalização só vai atuar naquele local que está irregular. Esse é mais um direito da pessoa idosa. É garantido por lei, né? Resolução do DENATRAN 303, que determina que 5% das vagas na via pública é destinada ao idoso. Para que o idoso utilize a vaga, é importante que ele tenha o cartão identificando o seu direito. O cartão é acima de 60 anos, que a legislação determina. Vá no prédio da CEMOB, na Guadalha dos Amalxé, entre Castelo Branco e 14 de Abril, ao lado do supermercado que tem lá. Você leva os seus documentos e aí vai receber o cartão. Ele é colocado no painel do veículo. No momento que você vai estacionar, coloca no painel. A fiscalização vai passar, vai verificar o veículo. Se tiver o documento, o certificado no painel, está tranquilo. Se não tiver, aí o agente cumpre o papel dele de fiscalizar, que é notificar o condutor que está errado. Estacionar nas vagas destinadas aos idosos é considerada infração grave. E o condutor que for pego nessa situação pagará uma multa de R$ 127,69, além de perder 5 pontos na carteira de habilitação. Quem se sentir prejudicado ou ver algum condutor praticando essa infração pode denunciar. Isso, a gente conta com o apoio da imprensa, né? Tem o 118, que é o telefone que o usuário pode estar ligando, tem a internet, tem o Twitter. É só entrar no site da prefeitura e também colaborar, contribuindo para que a gente possa fiscalizar melhor ainda. O mais importante é respeitar o direito dos idosos. Se nós tivermos essa consciência de respeitar as vagas destinadas, seja para o idoso ou para outra vaga que tenha colocada, né? Os períodos locais certos, aonde não pode, então a gente não vai ter problema. Então nós, condutores, precisamos ter essa consciência e respeitar o direito de todo mundo. E amanhã é o dia mundial de combate à violência contra o idoso. O incêndio atingiu um imóvel onde funcionava uma loja de confecção no Centro Comercial de Belém na madrugada desta terça-feira. Não há informações sobre feridos. O corpo de bombeiros foi acionado e logo controlou as chamas. No início da manhã de hoje, a equipe fez o rescaldo do incêndio, ou seja, o resfriamento da área afetada pelo fogo. Uma perícia deve indicar as causas do incêndio. Em 2008, o prédio ao lado também foi consumido pelo fogo, mas já foi recuperado. No mês passado, o Conselho Federal de Medicina realizou um levantamento que mostrou que o Estado do Pará perdeu cerca de 590 leitos nos hospitais. Nesta reportagem, você vai conhecer o trabalho do Centro Estadual de Regulação da SESPA. A Secretaria de Saúde do Estado do Pará conta com o Centro Estadual de Regulação em Belém e mais seis complexos atuando nas demais regiões. Juntos, eles regulam o acesso aos leitos conveniados ao SUS, além de realizar o monitoramento e supervisão da taxa de ocupação. A nossa central estadual de regulação funciona 24 horas por dia, sendo que aqui nós regulamos tanto os leitos hospitalares quanto consulta e exames. A única diferença é que essa parte de exame e consulta não é 24 horas, ela funciona apenas das 8 da manhã às 18 horas da tarde. Os pacientes residentes no interior do Estado, que precisam de transferência para a capital, têm um tratamento diferenciado. 50 quilômetros de distância terrestre, entre o TFD, que é o tratamento fora domicílio, ou 50 quilômetros terrestres ou 200 milhas náuticas ou aéreas. E aí, nessa parte do aéreo, nós temos a regulação do resgate aéreo e a regulação da UTI aérea, sendo que o resgate aéreo é utilizado para pacientes de urgência e atende a regiões do Estado. Só a única coisa que ela fica limitada é o tempo de voo da aeronave. E, em relação à UTI, a UTI já é utilizada quando há uma transferência intra-hospitalar, ou seja, de hospital A para o hospital B, um paciente que está, vamos supor, no hospital regional de Marabá, na UTI de lá, mas precisa vir para uma UTI aqui em Belém, porque o tratamento dele vai ser continuado aqui. Então, nós deslocamos uma UTI aérea, nós temos um jato e temos um bimotor que faz esse transporte. E o paciente só faz, solacionamos a UTI aérea se tiver garantido o leito do paciente aqui em Belém, no caso desse exemplo. Com relação aos leitos existentes, o Pará apresenta números expressivos que ultrapassam os 10 mil. Hoje nós temos aproximadamente 11 mil leitos, são 10.945, sendo que destes, 1.406 leitos são regulados pela nossa central estadual. Tanto para Belém quanto para outros municípios do Estado, os leitos são disponibilizados através de contratualização e demanda. Na verdade, não existe uma distribuição de leitos. O que existe é a contratualização de leitos que cada gestor deve fazer de acordo com a necessidade de leitos para atender a sua população própria e a população referenciada. Aí tu me perguntas, isso é o suficiente? Para todo o Estado, o número de leitos pode ser suficiente, mas a resolutividade desses leitos é que a gente precisa estar melhorando em todo o Estado. Porque leitos resolutivos, de alta complexidade mesmo, nós temos em poucas regiões do Estado e normalmente sob gestão do Estado. Mesmo com uma grande quantidade de leitos disponíveis no Estado, muitos pacientes esperam horas para liberação. Nós estamos aqui desde as nove da manhã, estamos aguardando um atendimento para o meu cunhado, que caiu um barranco sobre a perna dele, fraturou o joelho e aí a gente está aqui esperando. Já foi feita a ficha, só que aí a ficha foi feita às 13 horas e até agora a gente está esperando uma resposta. Já outros nem conseguem. Dei entrada com ele aqui domingo às 10 horas, ele passou pela triagem, foi medicado, tudo bem, deu 20 minutos, o médico deu alta. Segunda-feira retornamos, ele estava sentindo muita falta de ar, coração muito acelerado, voltei com ele na segunda, mas passou pela triagem, mas não passou nem pela porta, ele não foi nem atendido. Voltamos, voltei com ele ontem, terça-feira. Passou pela triagem ontem, eu dei entrada com ele às 6 horas da tarde, saímos daqui 11 da noite e ele não foi nem atendido. Segundo o Conselho Federal de Medicina, desde julho de 2010 o Pará já perdeu 595 leitos. Para a SESPA isso acontece devido a falta de qualificação no serviço. É um profissional que não tem um título de especialista na área, é um equipamento que é obrigatório, mas ele não é inviabilizante do serviço estar funcionando, porque salva vidas. E aí o serviço está funcionando, mas não tem habilitação, não tem dinheiro garantido para o custeio desses serviços do Ministério da Saúde, mas que o Estado mantém, porque é fundamental e é imprescindível. E no nosso quadro de economia de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre a importância dos investimentos em cultura para o desenvolvimento do país. Nas últimas semanas nós temos presenciado as polêmicas com relação ao Ministério da Cultura. Para entendermos como isso funciona e se a extinção ou não ajuda, está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro é uma discussão muito acirrada, muito efervescente e nesse caso, a extinção ou não do Ministério da Cultura, como ficaria a economia nesse sentido? O que acontece? No Brasil as pessoas questionam muito e discutem muito e postam muita coisa no Face, no Twitter, sem nem saber do que. Elas olham e passam adiante. Então passam muitas informações, sendo que o Ministério da Cultura só patrocina eventos com fins lucrativos, o que não é fato. Essa é a Lei Rouanet. Lei Rouanet é renúncia fiscal, mas não é dinheiro que sai do orçamento do Ministério. Então não é o Ministério que tira dinheiro para bancar projetos da Lei Rouanet. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Segundo, cultura no mundo. Uma das coisas que se postou muito é que o Ministério da Cultura é para país rico. O país fica rico e depois investe na cultura. As pessoas que defendem isso ou fazem questão de esquecer ou na verdade nem sabem que os países de fato ricos, eles não criaram Ministérios da Cultura depois de ficarem ricos. Ao contrário, eles ficaram ricos também por investir em cultura. Isso tem que ficar muito claro. Porque o que acontece? A indústria cultural, ela injeta muito dinheiro na economia. No Brasil, hoje você tem alguns milhões de trabalhadores na indústria cultural. Se você pegar só hoje com carteira assinada, você não vai encontrar menos de 7, 8 milhões de pessoas. Então é um volume grande. As pessoas acham assim, não, falar na cultura é aquela imagem até preconceituosa, que é o artista, como se o artista não gerasse dinheiro. Ele gera. O livro que vende gera dinheiro. A feira do livro, as artes plásticas, cinema, teatro, dança. Você tem uma ideia? Por ano, no Brasil, só o cinema injeta na economia 19 bilhões de reais. Então se alguém acha que isso é pouco, não está sabendo fazer conta. Então não só gera emprego, muitos empregos, movimenta a economia. A cultura é importante, porque isso é um dos fatores de unidade nacional, é a cultura. Também quem questiona isso está precisando um pouquinho se aprofundar nesse conhecimento. É a cultura, uma das coisas que amarram na unidade nacional. E um detalhe, os países que mais investem em cultura, alguns vão dizer que é coincidência, mas não é, são países mais produtivos. De fato, a qualidade da cultura entregue à população, ao trabalhador, vou falar do trabalhador mesmo, é diretamente proporcional à produtividade. Pessoas que têm mais acesso à cultura, mais acesso ao lazer, não é só à cultura, mas cultura, lazer e esporte, elas são mais produtivas. Você reduz índice de absenteísmo no trabalho, a produtividade aumenta, assim, de uma forma substancial. Então dizer que extinguir um ministério da cultura simplesmente porque supõe-se que aquele dinheiro vai para eventos de artistas que não precisariam, é um erro, né? As pessoas, quem defende essa ideia sabe disso, conhece a realidade, mas tem outros interesses que eu não sei quais são. E um detalhe, o Ministério da Cultura, o do orçamento da União, ele pega pouco mais de 1%. E ele gera muito mais recursos na economia do que outros ministérios que tomam muito mais dinheiro. Então, não faz sentido não ter. A extinção, então, meio que quebraria a economia? Na área da cultura prejudicaria muito, até porque, e não diminuiria os gastos públicos. Mas aí, no caso, na área da cultura, você falou que gera bilhões de reais. Então, nesse sentido, esse dinheiro gerado, ele não abarca os outros setores? Sim, mas não chegaria a quebrar a economia. Na cultura, sim. Alguns segmentos, com certeza, sentiriam muito. O cinema sentiria bastante, o teatro, porque algumas atividades como o teatro, o teatro, naturalmente, no mundo inteiro, ele é subvencionado. Aonde você tem teatro? Ah, o teatro francês é o mais famoso do mundo? Ele tem subvenção do governo, porque algumas coisas precisam ter. Porque cultura não é dispensável. Precisa ter. É característica daquele negócio. A música não precisa. Tanto que a música não é subvencionada, porque ela naturalmente é legânea. Você precisa criar espaço para o artista. Então, você reduzindo. Como dizem, vamos acabar com o Ministério da Cultura também para economizar dinheiro. Quem afirma isso daí não conhece finanças públicas. Porque você acaba com o Ministério da Cultura e faz o que muitos defendem, que é criar uma Secretaria da Cultura. O máximo que você vai reduzir ali é o vencimento, ou seja, o salário do servidor público, o vencimento chama, do ministro e de algumas pessoas do staff. Porque você não vai extinguir o Ministério da Cultura, criar a Secretaria, e aquele mundo de gente que trabalha ali, eles vão para a Secretaria, vão ganhando a mesma coisa. Você só faz prejudicar. Então, quem diz que transformar Ministério em Secretaria é para economizar recursos públicos, ou não conhece orçamento público, então não deveria se manifestar, ou tem algum interesse. Então, de fato, é só prejuízo. E se você pegar, pode pegar as 20 maiores economias do mundo. Tira o Brasil, porque ela está entre as 20 maiores. Tira o Brasil e veja as 20 maiores economias do mundo. Eu desafio se alguém acha algum país sem o Ministério. Então, é necessário, nesse caso, o que as pessoas precisariam ter em mente? Porque, primeiro, quando a gente fala, às vezes a gente reclama, por exemplo, da violência, a violência não nasce sozinha. Ela não é simplesmente a violência, ela é vista no Brasil como algo que surgiu, que a polícia tem que resolver. Não é. A violência vem de fatores sociais. Você vê quando o povo é desassistido. E ele é desassistido em quê? Saúde, que a gente está vendo aí. Educação, que a gente vê. A gente vê, por exemplo, o estado como o Pará. Tem a pior educação do Brasil. A pior. Você não acha nenhum estado no Brasil com educação pior que é daqui. Saúde pública não é muito minha área, então eu não posso. Mas a gente assiste, a gente vê como é que está a saúde pública. E cultura. Você pode ver. Esses três fatores, nos países onde você tem o menor índice de violência, você tem educação forte, saúde forte, cultura e também, muitas vezes, esporte. Nem sempre, mas muitas vezes esporte. Mas esses três sempre têm. Então, quando as pessoas dizem, vamos tirar o dinheiro da cultura para investir, como eu vi muitos posts no Facebook e no Twitter, dizendo, vamos tirar o dinheiro da cultura e botar para a polícia, porque é a polícia que nos protege. Você está transformando para a polícia uma responsabilidade que não é dela, que a sensação que se tem é que se a polícia não resolver, a polícia é a única responsável por solucionar o problema da violência. E não é. Ela é a última parte. E quando a sociedade funciona bem, funciona coesa, a polícia trabalha pouco. Se você olhar, vamos olhar, não vou dizer da Suíça, porque é um país que tem uma situação bem diferente. São realidades diferentes. Mas se você olhar, procura um policial na rua, na Espanha, pode procurar um policial armado, você não vai ver. Procura um policial armado na Itália, muito raramente você vai ver. Bélgica, França, Inglaterra, Alemanha. Por quê? Porque a polícia deles é melhor e controla as coisas sem armas, com poder da mente? Não. É porque são países que investem maciçamente em educação, saúde, saneamento, que está ligado à saúde e cultura. Ponto. Aí o Brasil não. O Brasil não investe nessas coisas. Fica uma polêmica de algumas pessoas que não conhecem o orçamento público, não conhecem a realidade da cultura, como, por exemplo, o carnaval. Muita gente acha que o carnaval gera dinheiro nos três dias de desfile, não é verdade? Em janeiro, o carnaval está gerando milhares de empregos. É o ano inteiro, de janeiro a dezembro, ele gera emprego. Então, as pessoas criam alguns preconceitos, colocam para fora e defendem como se fosse uma verdade absoluta, e não é. Então, eu não vejo motivo nenhum para extinguir ou para transformar o Ministério em Secretaria. Muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando a todos que o Planejador Financeiro, Pedro Loureiro, está conosco todas as terças-feiras. Então, se você, de casa, quiser sugerir temas para essas nossas entrevistas, pode enviar uma mensagem para o telefone que está aí na sua tela. A Justiça Eleitoral iniciou a convocação dos mesários que atuarão nas eleições deste ano, em outubro. Todo eleitor convocado deverá receber um comunicado oficial até o dia 3 de agosto. A repórter Mayra Leal tem mais informações. A previsão do Tribunal Regional Eleitoral é que mais de 79 mil pessoas atuem como mesários no primeiro turno das eleições municipais. A convocação pode ser feita de três formas. Comunicado oficial, carta convocatória ou por e-mail. Além disso, o eleitor também pode se voluntariar para a função. Neste caso, as inscrições devem ser feitas até o dia 3 de agosto, no cartório da zona eleitoral onde ele estiver inscrito, ou no site do TRE Pará. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em São Domingos do Capim, no estado do Pará, o dia terá tempo aberto. O sol aparece entre nuvens sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 31. Em São Luís, no Maranhão, a previsão é de tempo parcialmente nublado, sem pancadas de chuva durante o dia. Os termômetros marcam mínima de 25 graus e máxima de 33. Em Óbidos, oeste paraense, o sol aparece entre nuvens com previsão de chuva forte ao longo do dia. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 30 graus. E agora o assunto é saúde. A hepatite é uma doença causada por vírus e atinge o fígado. Se não for tratada corretamente, o paciente pode chegar a óbito. A doença ocupa o oitavo lugar na lista das causas de morte no mundo. Muitos não sabem, mas a hepatite é uma doença viral silenciosa, que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado. Os sintomas são parecidos com uma indisposição, mas o paciente deve ficar atento. É, mal-estar, fadiga, os olhos, amarelos, a questão do cansaço, mal-estar. Então, mas como se confunde, a pessoa não sabe se ela está ou não. Então, ela tem que fazer a testagem. Então, ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem. Existem cinco tipos de hepatite viral. A, B, C, D e E. Sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas. A hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento, da água, imunda, contato com alimentação. Então, 99% da população mundial já teve contato com o vírus, já teve a hepatite A. Agora, as piores é a hepatite B e C, que é a B e a C através do sangue. Então, tem um contato, não sabe. Então, qual é o nosso grande trabalho? É estar trabalhando a prevenção dessas, da B e da C. O nosso grande problema também é que as pessoas não sabem, não têm acesso e não conseguem se tratar. Tem tratamento, ela tem medicação, tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o grande trabalho que nós temos? É fazer o diagnóstico. Entre janeiro e maio deste ano, já foram diagnosticadas 299 pessoas com hepatites, das quais 148 com o tipo A, 102 com o vírus B e as outras 49 com a tipagem C. A Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção, fazendo o teste, que é rápido, e tomando a vacina disponível nos postos de saúde. A gente tem que trabalhar a prevenção, tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se previnindo, de estar se cuidando. Então, isso é muito importante. E o que a gente tem que fazer, o que o Estado está fazendo? É a prevenção, é falar para as pessoas que elas têm que ter esses cuidados para não se contaminar. E a vacina, nós temos a vacina para hepatite B. Então, o Ministério da Vacina, nós temos a 6 dose, as pessoas têm que se vacinar para não virem mais tarde, se rótico e ser preciso fazer um transplante. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, mas as estatísticas no Brasil indicam que o país não tem o número de doadores ideal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, apenas 1,8% da população brasileira é doadora. Para que haja crescimento no número de doadores em Belém até o dia 18 de junho, o Hemocentro da capital paraense estará com uma programação intensa. A campanha Júnior Vermelho, em parceria com o movimento Eu Dou Sangue pelo Brasil, foi criada no ano de 2014 para conscientizar cidadãos sobre a importância de doar sangue em todo o Brasil. A campanha busca elevar o número de coletas de sangue e atender as necessidades dos pacientes que dependem desse gesto para sobreviver ou melhorar a qualidade de vida, como pacientes com doenças hematológicas crônicas que precisam receber transfusão a vida inteira. De acordo com o Emopa, de janeiro a abril deste ano, foram coletadas 21.776 bolsas de sangue em Belém, sendo 25,6% de doadores de primeira, 61,6% de doações espontâneas e o restante de familiares ou amigos de pacientes internados na rede hospitalar. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição Pará e o Estado com o maior número de adolescentes grávidas, a devoção junina a Santo Antônio, uma proposta de democratização da moda para cadeirantes. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre gravidez na adolescência. O Pará e o Estado com o maior número de adolescentes grávidas. Os dados são alarmantes porque aumentam os riscos tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde da criança. Aos 17 anos, essa adolescente aguarda a chegada do seu primeiro filho. A descoberta da gestação não foi fácil. Eu fui surpresa, porque é meu primeiro, né? Eu fiquei assim, pensando que a minha mãe ia brigar comigo. Para a adolescente, a gravidez foi um susto e ficou escondida por quatro meses, até que a mãe, dona Ana, descobriu e deu apoio à filha, um cuidado necessário nesse momento. Tentou esconder, mas como eu já tenho uma certa... Assim, eu já tive quatro filhos com ela, então eu fui percebendo que ela foi mudando, as reações também. E se ela não tivesse escondido, ela já teria, há mais tempo, teria o meu apoio, porque se eu não fosse dar apoio, quem iria dar, né? A gravidez na adolescência é considerada precoce pela Organização Mundial da Saúde e é uma realidade de 20% das mulheres entre 10 e 19 anos. A gravidez na adolescência é considerada uma gestante de alto risco em decorrência da idade dela, pelo fator idade, porque o organismo materno nessa idade ainda não está apropriado, não está seguro para as modificações em decorrência da gravidez. Tem que dividir a gravidez na adolescência em duas fases, em duas faixas etárias. As precoces, altamente precoces, que vai de 12 a 15 anos e as mais tardias, que são de 16 a 19 anos. De acordo com dados da Fundação Santa Casa de Misericórdia, no ano passado, no período de janeiro a outubro, foram realizados em média 782 partos por mês. Desse total, 23% eram de adolescentes. Em relação à modificação da gravidez na adolescência, primeiro risco, anemia, que o organismo ainda não está preparado pelas modificações hormonais da gravidez. Segundo, a albumina, que chama hipertensão na gravidez, o sangramento, o aborto, o trabalho de parto prematuro e as complicações em decorrência do trabalho de parto. A idade ideal para uma gestação tranquila estabelecida pela Organização Mundial da Saúde é de 18 aos 28 anos. Um pesquisador antigo chamado Montagu, em 1956, ele estima que o organismo materno está apto para a gravidez e o parto na faixa etária de 18 a 28 anos. Foi daí que começou, por faixa de idade, dividirmos a gravidez de alto risco em relação à idade. Os professores estaduais decidiram, em reunião realizada na segunda-feira, paralisar as atividades nesta terça nas escolas em Santarém, no oeste do Pará. A categoria quer buscar melhorias nas escolas quanto à estrutura, alimentação dos alunos e questões salariais previstas em lei. A categoria reivindica, além das melhorias estruturais nas escolas, merenda de qualidade para os alunos, também mudanças da matriz curricular, que é vista como negativa pela categoria. O Sintep de Santarém ficará aguardando o posicionamento do órgão da capital para os próximos procedimentos da categoria. Começou o Arraial da Pastoral da Pessoa Idosa, pró-Congresso Eucarístico de Belém. O evento promove a venda de comidas típicas, cafés e lanches em prol do grande evento nacional que acontecerá este ano aqui em Belém. Aqui, comidas típicas não faltam. Vatapá, caruru, bolo de macaxeira e mingau são os maiores atrativos. Mas para quem só quer tomar um cafezinho da manhã ou fazer um delicioso lanche da tarde, também sobram opções. O cardápio é variado. O Arraial da Pastoral da Pessoa Idosa vai destinar toda a renda para a promoção do Congresso Eucarístico Nacional, sediado aqui em Belém, no mês de agosto. A brincadeira vai até o dia 17 de junho. E nessa gostosa semana, também serão promovidas brincadeiras juninas. Na sexta-feira, a programação será especial. O Arraial acontece na área externa do prédio da Arquidiocese de Belém, na Avenida Governador José Malcher. Todos podem participar. E na sexta-feira, dia 17 de junho, a Pastoral da Pessoa Idosa fará uma apresentação de dança junina. Estão abertas as inscrições para o Prêmio de Produção e Difusão Artística 2016 da Fundação Cultural do Pará. O edital integra o programa Seiva de Incentivo à Arte e à Cultura da Instituição. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o edital visa premiar 30 projetos de produção e difusão artísticas expressivos da cultura paraense. Podem se inscrever pessoas ou grupos nas áreas de artes cênicas, artes visuais, design ou música. Cada projeto premiado receberá o valor de 15 mil reais. O edital está disponível no site da Fundação Cultural do Pará e as inscrições ocorrem até o dia 27 de julho. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Ontem foi o dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares do mundo. Aqui em Belém, a paróquia dedicada a ele completou 40 anos de história e celebrou os 13 dias de festa. Uma procissão marcou o encerramento. Uma celebração marcou o início da processão de Santo Antônio. A capela dedicada a ele, no bairro Batista Campos, em Belém, tornou-se ainda menor, diante de tantos devotos. Uma festa organizada desde o ano passado para acolher todos aqueles que querem fazer o seu pedido ou mesmo agradecer. Começa, geralmente, no ano anterior. Começa em outubro, novembro, com as datas, com as programações, com o calendário também, que nós temos que adaptar o calendário da arquidiocese de Belém. Aí, posteriormente, chega janeiro, é de 15 em 15 dias nós temos reunião. Chega em março, já é toda semana. E em maio é quase todo dia a reunião para que a festividade ocorra e tenha esse êxito como teve esse ano. O santo tem muitas denominações populares, como o santo casamenteiro e também o santo dos objetos perdidos, por exemplo. Mas são muitos os pedidos daqueles que buscam também restabelecer a saúde. Yara pediu há 12 anos uma graça. E a 10 tem um jeito muito especial de agradecer. Ela é responsável pelo andor que carrega a imagem de Santo Antônio durante a processão. Aconteceu um acidente no meu pé, caiu uma grade de 40 quilos no meu pé e eu fraturei meu pé em pedacinhos. A partir daí, no dia de Santo Antônio, eu saí da minha casa pela primeira vez numa cadeira de roda e quando eu vi o andor de Santo Antônio saindo, eu fiz o pedido. Se ele intercedesse junto a Jesus de não amputar meu pé, que eu dei o granguena no meu pé, enquanto vida tivesse e pudesse, eu faria esse trabalho. Então há 10 anos eu venho fazendo esse trabalho de decoração do andor com muito amor, com muita gratidão, louvando e agradecendo Santo Antônio sempre. A cada novo ano, essa grande festa aumenta e surpreende. Eu realmente sinto que a cada ano tem mais participação das pessoas, tanto das comunidades nossas como do povo que vem de outras comunidades. Então eu penso que as pessoas vêm cada vez mais por causa da divulgação também. O tema da festividade deste ano é Santo Antônio, uma vida eucarística, trabalhado com carinho durante toda a festividade. Foram trabalhados alguns episódios da vida de Santo Antônio, que estavam relacionados com a Eucaristia, alguns milagres de Santo Antônio, sobretudo relacionados com pão, alguns relacionados com matrimônio, especialmente com a pregação da palavra de Deus, pão da palavra, pão da palavra, pão da Eucaristia. Então foi muito trabalhado esse tema ao longo dos 13 dias. Essa é a primeira vez em 40 anos de festividade da paróquia que a processão entra pela Fernando Guilhom, pela porta da frente da Igreja Matriz de Santo Antônio de Lisboa. Esse ano nós temos uma coisa especial, que é a nossa Igreja Matriz, que está em uma fase bastante avançada de construção, com possibilidade de a gente utilizar. Então aí nós começamos a celebrar, nós trazendo lá para a comunidade conhecer a Igreja, porque muita gente não conhecia. Na Igreja Matriz, uma nova missa encerrou a festividade. Aleluia, 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 aleluia. O tradicional arrastão do pavolagem teve seu primeiro cortejo do ano no último domingo, dia 12 de junho. O cortejo saiu da escadinha do Cás do Porto, no bairro da Campina, e seguiu pela Avenida Presidente Vargas até a Praça da República. Uma tradição que reúne gente de toda a idade. Nos três últimos domingos de junho e no primeiro de julho, o boi pavolagem faz a alegria dos brincantes na Praça da República. Neste ano, o arrastão tem ainda mais motivos para a festa. O boi azulado completa 30 anos de história. Na Praça da República, nem o calor ou a fome impediu o público de prestigiar o show do arraial do pavolagem. É madrugada, é lua cheia, vem raiando. É madrugada, é lua cheia, vem raiando. Eu já vou indo nesse claro da candeia. Farol do mar, meu coração é um navio. E só vou ouvir uma balanceira de água doce. Numa mistura de cores, músicas e danças, os chapéus de palha de fitas coloridas é o acessório que marca os domingos da quadra junina. Seja na cabeça ou balançando no ar, os brincantes cantam e dançam os ritmos que são a cara do norte. Toadas de boi, quadrilhas, xostes, retumbão e carimbó. Eu já vou indo nesse claro da candeia. Farol do mar, meu coração é um navio. E só vou ouvir uma balanceira de água doce. Como se fosse um mensageiro. Os próximos cortejos serão nos domingos 19 e 26 de junho e 3 de julho. Com concentração sempre às 9 horas na escadinha da Estação das Dópolis. E no último domingo também o Instituto Filipe Smaldoni realizou sua festa junina com danças, comida típicas e o arraial ocorreu na sede do Instituto. Teve apresentação de missas e danças típicas da região. Com vocês, a dança do Tucupi. Para a plateia de pais orgulhosos e a comunidade que forma o Instituto, as crianças surdas atendidas pela escola fizeram uma homenagem aos ritmos e manifestações culturais típicas da região. No arraial deste ano, o Instituto homenageou a cidade das Mangueiras com o tema Belém, 400 anos de diversidade cultural. O Instituto Felipe Smaldoni atua há quase 50 anos, oferecendo atendimento e acompanhamento educacional à população surda da região metropolitana de Belém e municípios vizinhos. Alunas de pós-graduação em moda aqui em Belém criaram uma coleção exclusiva para pessoas que usam cadeiras de rodas. A coleção Dialogando com a Roda Viva é uma iniciativa da democratização da moda. Com isso, trabalho em reportagem de Mayra Leal e Márcio Silva. Humanizada e acolhedora, a moda, inclusive, é uma proposta para democratizar a moda, que busca agregar tipos de corpos que a indústria nem sempre contempla. Em Belém, as alunas do curso de pós-graduação em gestão do produto de moda do vestuário da Faculdade Estácio FAP, criaram uma nova coleção especial para cadeirantes. A inovação é um produto da disciplina de ergonomia do curso. O desafio foi dado para as alunas para desenvolver uma microcoleção nessa perspectiva da moda, só que a moda é inclusiva. Na perspectiva de deficiências físicas, as alunas tinham que fazer uma pesquisa ergonômica, desenvolver análise de como essas pessoas com deficiências físicas, sejam elas ostomizadas, cadeirantes, mastectomizadas, elas iam entender como funcionava o dia a dia desses sujeitos para que assim pudessem identificar as necessidades ergonômicas desses sujeitos para desenvolver as peças adaptadas de forma a identificar o conforto, o melhor conforto para esse usuário. A coleção Dialogando com a Roda da Vida é um projeto piloto de criação de três designers e contempla joias, vestuário e calçado. Nós tivemos um desafio em trabalhar uma coleção de três pessoas de três segmentos diferentes. Nós fomos buscar na estamparia o diferencial da coleção para ter um produto inovador. Cabe ao design fazer sempre um produto inovador. E nós usamos a estampa para o vestuário, para o sapato. E com o pedacinho do tecido que sobrou, nós desenvolvemos aqui para mostrar também um produto que ele é sustentável. Aproveitamos todos os resíduos que sobram lá. E o anel foi desenvolvido e muito bem estudado para a nossa cadeirante. Pensando naquela rodinha, nós buscamos a inspiração, aí nós fizemos o pingente. Quando chegou no anel, nós tivemos que fazer um aro aberto e a prata é maleável. Caso ela prenda na cadeira, esse anel solta, não dando risco para ela. E a joia continua perfeita, porque depois é só dobrar no tribulé e ela está novinha de novo. As peças priorizam o conforto e o bem-estar, sem deixar de lado a beleza e as tendências da indústria. Para o vestuário, durante os relatos da nossa entrevistada, a Vanda Mello, ela nos informou que ela sentia muita dificuldade no ato de vestir e despir. Principalmente relacionando a cintura, o quadril e as pernas da calça, devido a ser justas. E ela sentiu uma certa dificuldade muito grande na hora de se vestir, tendo que se transferir da sua cadeira de roda para a cama. Então, a inovação foi propor para ela um produto pensando na ergonomia, principalmente modelagem, que foi inovar aqui, fazendo a aplicação do zíper de encaixe, onde ela pode abrir todinho e facilitar o manuseio dessa peça. E o tecido, usar tecido com elastano, que propõe para ela mais mobilidade, funcionalidade e praticidade. Porque o papel do design é esse, inovar. Inovar e apresentar soluções para que ele interaja com a sociedade. O trabalho de criação da coleção envolveu várias etapas, desde entrevista com o público usuário, até o processo de materialização das peças. Da pesquisa à costura, todas as fases foram feitas pelas alunas. No calçado, eu percebi muitas dificuldades do cadeirante, porque ela, por exemplo, não encontra calçado na numeração que ela utiliza, que é o pé dela. A menor numeração de adulto que tem no mercado é o número 33, e ela usa 30. Então, assim, foi um estudo para chegar no tamanho dos pés dela, né? E também o calçado que ela encontra no mercado, hoje que se encontra no mercado, normalmente é calçado com temas infantis. Normalmente esses calçados não são muito confortáveis. E aí o desafio foi justamente esse, criar um calçado no tamanho dos pés dela, um sapato que fosse mais leve, né? Que ela conseguisse, porque ela tem dificuldade para calçar os sapatos que ela encontra. Além da coleção Dialogando com a Roda da Vida, as alunas da disciplina de Ergonomia também desenvolveram outras peças para outros públicos além dos cadeirantes. A Lucilene Carvalho fez um suporte para pessoas que têm o braço amputado. Lucilene, conta para a gente como foi o processo de criação dessa peça. Bom, a minha equipe, mais três alunas, nós desenvolvemos um suporte para um rapaz que amputou o braço. Então, a dificuldade dele era muito grande em termos do equilíbrio, porque ele não nasceu com essa deficiência. Foi adquirida e ele sentia dificuldade no equilíbrio. Então, o suporte veio para que ele pudesse ter mais esse equilíbrio. Ele tinha essa necessidade de ter algo que desse esse conforto também para ele. E nós desenvolvemos esse suporte, que foi já tirando o que existe, né? A TIPOI é o suporte, mas nós criamos um suporte com um acolchoado para dar mais um conforto para ele. E um apoio mais no braço dele. A disciplina também elaborou peças para pessoas mais ectomizadas e ostomizadas. A ideia agora é levar estas peças para o maior número de pessoas. A repercussão desse nosso projeto foi tão bacana que as meninas já receberam demandas de produtos, né? Então, provavelmente, isso vire um novo nicho de mercado para elas. Essas meninas já são formadas em designers de moda, né? Então, elas já atuam no mercado. Algumas são designers de joias. Elas desenvolveram não só produtos de vestuário, mas também joias nessa perspectiva. Então, a procura para esses produtos estão bastante acentuadas. E é provável que elas comecem a desenvolver esses produtos na perspectiva de produtos comerciais. Eu penso em complementar essa coleção. Ainda tivemos algumas dificuldades em materiais, mas eu quero chegar ao calçado ideal para o canteirante. E que realmente eu consiga colocar no mercado, porque eu vejo que há a falta desse produto no mercado. Para mim, foi um trabalho sensacional, gratificante. Acredito que para ela foi duplicado. E estou muito feliz, pretendo continuar. Estou muito feliz mesmo. É um novo aprendizado, um novo caminho, um novo pensamento. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.